Nós vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo com Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras notícias da polícia, porque infelizmente tivemos mais acidente de trânsito registrado aqui em Três Lagoas. Albert Silva, bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia pra toda a nossa audiência, bom dia pro Antônio e Luiz, pra você que tá acompanhando aí o nosso RCN Notícias. A gente deseja pra você aí uma excelente semana. E a gente começa com as ocorrências aí das últimas 48 horas aqui em Três Lagoas, porque no sábado, Ana, um jovem de 18 anos foi detido ao se envolver em um acidente. Esse jovem aí, ele estava na Vila Aro, segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 49 anos teria deixado o seu veículo, o Massaveiro, ali em frente da sua residência. Estava estacionada quando um carro que estava em sentido contrário acabou batendo na lateral aí do seu veículo. Esse jovem, né? Na hora que ele se envolveu aí nesse acidente, ele acabou se evadindo do local, foi embora, deixou o local. Só que passados alguns minutos, né? Ele voltou, ele retornou. A polícia já estava no local aí do acidente e assumiu aí a autoria da batida. Informou que perdeu o controle devido a um pedestre que estava na via, né? Perdeu o controle aí de direção e que também não era habilitado. Aí os policiais pediram pra que ele fizesse o teste do bafômetro. Fizeram o teste do bafômetro, Ana, e deu 0,51 miligramas por litro. Acabou sendo encaminhado pra delegacia de pronto atendimento comunitário, porque bebê e dirigir não combina. Vai preso, crime, né? Infração de trânsito. E aí também vai ter que responder aí por não ser habilitado, né? Estava aí dirigindo aí um veículo não sendo habilitado. Então a polícia vai querer saber de quem que era o dono aí do respectivo veículo. E a gente continua com as ocorrências aí das últimas 48 horas, Ana, porque no sábado a Getan conseguiu recuperar uma moto. Essa moto teria sido portada na sexta-feira. E aí o que aconteceu? Eles foram, a polícia, a Getan estava fazendo patrulhamento ali pela rua Eloy Chaves. Essa moto, ela foi furtada mediante aí arrombamento de cadeado e o portão da garagem da residência aí do proprietário. O furto ocorreu por volta das 3 horas da manhã. A equipe se deslocou aí até o Jardim Primaveril para verificar uma denúncia de uma moto abandonada. Chegando ao local, constataram sim que a moto era o veículo, né? A moto que estava, que tinha sido furtado aí na sexta-feira. E aí eles levaram, encaminharam aí a moto para a delegacia de pronto atendimento. Para restituir aí essa moto, né? Para a vítima que, de repente, né? Deve ter ficado muito desesperado com o furto aí dessa moto. E agora vai receber a moto sendo restituída e recuperada pela Getan aqui entre as vagoas. É o trabalho da polícia, né, Ana? O trabalho rápido, né? O trabalho eficiente. E aí devolvendo aí a moto aí para o respectivo dono, Ana.